Sangue carmesim E purificou este sangue carmesim Me mostrou que é o amor do sangue de Jesus Este sangue carmesim Em poder para curar Este sangue carmesim Em poder para perdoar Clame agora pelo sangue Sangue de Jesus Sangue puro carmesim Sangue puro carmesim O inimigo não aguenta E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Sangue puro carmesim Sangue puro carmesim Sangue puro carmesim Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecador Oh, 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 oh Em poder para curar Este sangue carmesim Em poder para perdoar Clame agora pelo sangue Santo sangue de Jesus Sangue puro carmesim Sangue em dor carmesim O inimigo não aguenta E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Santo sangue de Jesus Sangue purificador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecador Sangue de Jesus